Olha, espia, repara, tá tudo diferente A bom, tá bom, na pele a gente sente Na boca, na tela, brilhando e diferente Olha, espia, repara, tá tudo diferente A bom, tá bom, na pele a gente sente Na boca, na tela, brilhando e diferente Olha, olha, espia, repara Tá tudo diferente Tá bom, tá bom Na pele a gente sente Na boca, na tela Brilhando e diferente Olha, inspira Repara, tá tudo diferente Tá bom, tá bom Na pele a gente sente Na boca, na tela Brilhando e diferente Olha, olha Inspira, repara Tá tudo diferente Algum Tá